Bom, nessa aula nós vamos aprender a linha de baixo da música. Eu vou pedir para vocês irem no site, no site vai estar a matéria com a tablatura bem destrinchada, certinha, do jeito que eu vou ensinar aqui e explicando todos os detalhes, ok? No link que você está vendo aí, eu vou estar tocando com a música para você ver como é que ficou essa linha de baixo. Eu vou dividir essa música em partes. A primeira parte da música é a introdução. A introdução começa nessa nota. Então nota lá. Frase na pentatônica. Volto para o lá. Lá, dó, lá. E depois, quase que a mesma frase na pentatônica, só que com um ramerão. Essa é a introdução. Lá no site está a tablatura bem explicadinha, ok? Segunda parte. Começa a voz. Vou para a nota lá. E venho com essa frase. Então, esse trecho fica dessa forma. E paro aqui. Depois disso, eu vou para a nota Ré. E venho com outra frase na penta de Ré menor. Ok? Então, esse trecho todo ficou da seguinte forma. E venho com outra frase na penta de Ré menor. Depois disso, vem o refrão. Na nota lá, o tom da música é lá menor. Vou fazer no ritmo da cavalgada. Então, nesse ritmo aqui. Depois eu vou para a nota Fá, oitavo, Sol para Lá, então até aqui o refrão ficou. Aliás esse não é o refrão, é o pré-refrão, vou na mesma corda na 12 e venho com o dedo 1 na 9ª casa, então o refrão ficou. Vou repetir esse mesmo trecho de novo duas vezes, vai ser igualzinho, mas vai ser diferente esse final. Venho para essa nota, bato o Mi e faço essa frase pentatônica de Mi menor. Então o refrão, esse pré-refrão ficou da seguinte forma. Depois disso vem o refrão mesmo da música. Venho na nota Lá, veja que eu mudei novamente o ritmo da linha de baixo. Venho para a nota Dó, frase, o Ré, esse trecho ficou assim. Venho para a nota Mi e Fá na 5ª corda. Poderia ser aqui também, nota Sol, nota Lá, nota Sol. Ou aqui. Então o refrão vai ser tocado duas vezes, só o final que vai ser diferente. Eu vou fazer novamente a primeira vez. Na segunda vez eu repito do mesmo jeito, mas vou mudar o final então. Até aqui é igual. Aí eu toco uma nota Sol e faço essa frase. Ok? Então o refrão ficou. Depois disso eu vou fazer uma frase. vai ficar sendo o meio do refrão para a próxima parte. Esse trecho da música. Eu toco a nota Lá e vou fazer uma frase na pentatônica de Lá menor. Então... Veja a frase. Então esse meio ficou assim. Para terminar eu volto de novo no Lá e venho com outra frase. Começa igual... Veja... Veja... Esqué... Um... Essa frase ficou assim. Juntando esse entremeio aí Todo, ele ficou assim Aí vem o trecho que vem o solo da guitarra Eu venho com a frase aqui De sol pra lá, um rameirão E a frase Depois Então E outra frase Então, essa primeira frase ficou Errei a nota aqui Na oitava casa Vou fazer essa frase duas vezes Na terceira vez eu começo igualzinho Só que toco essa nota aqui Nota sol E faço a mesma frase E começo, repito a anterior de novo Vou fazer esse trecho Pra você ver Depois disso Então, treino bastante aí Pega a tablatura que tá lá no site Vai vir Outro trecho da música Que é em Mi E eu vou tocar em Mi menor Então Veja que ficou Outra frase Depois Mesma coisa Veja, outra frase na pentatônica de Mi menor Então Esse trecho todo ficou Próximo trecho Vai ficar da seguinte forma Eu vou tocar Eu vou tocar O Misão Nota sol, ré, mi E outra frase na pentatônica Finalmente o último trecho da música Porque depois vai ser apenas repetições Nesse trecho final Eu toco o Misão Vou aprimir Uma oitava acima Mudo o ritmo Vou aprimir Uma oitava acima E faço Essa frase aqui Então Vou pro Dó E depois vou retornar A música toda Ok Então Esse trecho todo Ficou Toca com a música Tem o link aí do playback Pra você ir direto Pra tocar comigo Primeiro Dá uma treinada É óbvio Não é uma música tão fácil Aliás Não é uma música fácil Né É óbvio Não é uma música Obrigado.